O presidente Lula cometeu um ato falho, errou ao citar a quantidade de vítimas da Covid-19 no Brasil durante um discurso em Salvador e foi altamente criticado. De acordo com ele, 700 milhões de brasileiros teriam morrido por complicações causadas pela doença, aproximadamente o triplo da população do Brasil. Dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência.